Bom, a gente tem agora a início, então, a sessão de defesa do mestrado do Wellington Alves, tá? Então, sem muitas apresentações a mais ou não, para a gente não perder mais tempo, eu vou passar a palavra para o Wellington para fazer a apresentação, e aí ele vai compartilhar o slide aqui direto pela sessão, e áudio para vocês precisam compartilhar. E a gente depois abre para as perguntas de 20 a 30 minutos de apresentação, para o Wellington, e aí depois a gente abre para as perguntas da palavra, tá bom? É isso aí, vamos lá. Beleza. Boa tarde, então. Deixa eu abrir o compartilhamento aqui. Será que a gente precisa aplicar mais ou não, né, Marcos? Não, meu Deus. Já me confirma se está chegando aí a tela. A apresentação está rolando? Ok. Bom, Então, eu vou apresentar a minha pesquisa com o professor Rael, e a gente decidiu, então, dar o título dela de As Inspirações do Vigo para a Composição Eletroacústica em Tempo Real. A ideia, assim, dessa pesquisa, ela partiu, assim, de uma busca por procurar novas formas de ter algum tipo de interatividade aumentada entre dois componentes de um sistema. No caso desses dois componentes da minha pesquisa, eu vou chamar um de agente humano e outro de agente virtual, agente eletrônico ou de máquina, né? Uma outra base da onde partiu essa pesquisa também foi de que, algum tempo, eu estava buscando formas de criar uma peça eletrônica que, a cada vez que ela fosse tocada, a cada interação, ela possuísse comportamentos variados, comportamentos diferentes, sem perder o que eu chamo de identidade, né? Sem perder essa estrutura dela. Então, a partir daí, a gente começou uma investigação e, nisso, a gente acaba, então, chegando nos organismos vivos, né? Principalmente. Pela forma como eles se dão, os processos, como eles ocorrem, né? E toda essa ideia, então, de você ter um corpo, né? Um organismo que ele mantém uma estrutura, apesar das variações do ambiente, apesar das variações do próprio organismo em si mesmo, né? Então, isso serviu de inspiração inicial para fazer essa pesquisa e para tentar alcançar essa ideia, né? Esse resultado de uma peça que ela consegue se manter sempre variando, mas ao mesmo tempo mantendo, né? Essa ideia, essa estrutura. Bom, então, o ponto de partida, né? Como eu tinha começado a falar, ele vem, então, de uma busca por uma maior interação, né? entre humano e máquina e eu acabei, né? Escolhendo o campo da música mista justamente porque é onde a gente vai encontrar essa possibilidade de interação, né? A gente tem, então, um músico ou mesmo algum outro tipo de agente humano, pode ser um dançarino, um ator, né? Agindo, né? No espaço e um sistema eletrônico em conjunto. Então, não faria sentido escolher outro campo se não fosse da música mista, né? A gente parte, então, da busca por eu não vou dizer um maior grau de interatividade, mas de diferentes formas de interatividade. Eu até de certa forma chamo de em alguns momentos eu acabo falando, né? De ter uma maior maleabilidade, uma maior possibilidade de interação. Partindo um pouco daquela ideia inicial de quando a gente está tocando com o sistema eletrônico a gente acaba tendo certas travas ou devido às delimitações do sistema ou da obra ou mesmo por uma razão de escolha do compositor. Então, a ideia era abrir abrir essa possibilidade, abrir essa maleabilidade sem perder a ideia da coerência para que também não se tornasse algo completamente aberto. E aí, a gente, então, parte da... a gente acaba encontrando durante as leituras as teorias da emergência e da autopoese como uma forma de... de talvez sistematizar, uma forma de alcançar essa... essa ideia, esse objetivo. Então, o objetivo, vamos dizer assim, geral da pesquisa é propor uma ideologia, uma forma de compor músicas letra acústica mistas em tempo real, em que a dimensão eletrônica ela possui uma maior capacidade de interação com a dimensão humana, né, eu falo acústica, mas acho que mais correto seria dizer com a dimensão humana. E, bom, um dos locais onde isso acaba me causando um pouco de incômodo, né, quando a gente olha para o repertório do século XX, vem daquilo que o Mano Ri ele chama, né, do... é que é tudo temporal, né, o Mano Ri vai chamar, né, de tempo diferido e tempo real, e eu acho importante salientar aqui que do ponto de vista do público, né, ou até mesmo às vezes do intérprete, talvez isso não faça uma diferença tão grande, assim, em termos do resultado, né, estético, daquilo que o público vai aprender ou mesmo o intérprete de alguns casos vai aprender enquanto ele está interpretando, mas quando eu falo dessa maior capacidade ou de ter mais possibilidades de interação, de maleabilidade, eu me refiro principalmente do ponto de vista do compositor e da estrutura da obra mesmo, né, eu entendo que nem sempre isso vai ser transmitido para quem vai estar contemplando a obra, de alguma forma, mas, enfim, voltando, né, depois desse parênteses, uma das coisas que eu achei que me, que eu achei não, que me incomodava e que foi um dos parâmetros importantes foi, então, a questão temporal, como lidar com o tempo, como usar, né, o tempo de uma forma que a obra pudesse dar essa sensação, né, porque, como a gente está falando de evolução, de maleabilidade, então o tempo acaba sendo um elemento muito importante, né, na exploração da obra. E aí, um outro ponto vem também em relação a como esse sistema ele está sendo posicionado, como que ele está sendo organizado em relação ao ambiente, ou em relação ao mundo, né, novamente, o Felipe Marron no Rio, ele tem a sua teoria das fechaduras, né, se não me engano, acho que é isso, o ferru, em que ele pega vários parâmetros, né, de um sistema eletrônico, de um som, e é como se cada um desses parâmetros fosse uma fechadura, uma torneirinha, que você consegue abrir esse sistema para o mundo, de alguma forma. Então, a gente vai ter desde um ponto em que a gente tem tudo completamente fechado, né, um sistema completamente fechado, até, né, gradativamente, a gente chegar num ponto que seria, em tese, um sistema completamente poroso, completamente aberto para o mundo, e que pode influenciar e ser influenciado por ele. importante, né, isso acabou servindo de um, como um dos pontos de partida teóricos, assim, para pensar em formas, né, formas de, 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 criar um sistema, criar, principalmente da parte eletrônica, né, que fosse, tivesse essa, essa abertura, né, de ser influenciado e de influenciar também o ambiente onde ele está presente. No caso, a princípio, esse ambiente, né, seria principalmente o intérprete, né, que está, está ali situado, junto com, com o sistema de capração, de, de alto-falante, e etc. Então, aí, uma outra, um outro ponto, né, que eu considero que foi importante para a estruturação, né, da, de toda a ideia, né, que culminou depois na obra, foi partir das ciências cognitivas e entender, né, entender como, como as diferentes áreas, né, presentes nas ciências, elas deram uma, dar uma possibilidade de ler, ler o mundo, de ler a realidade, né, de formas que a gente pudesse encontrar uma, como posso dizer, uma solução, né, que se aproximasse novamente, né, daquele objetivo que eu venho sempre falando, de se assemelhar, né, a vida de alguma forma. Então, é, eu resumi aqui, basicamente, em três, três vertentes, né, ou três paradigmas, né, então, a gente tem no cognitivismo aquela visão mais clássica, né, em que a gente tem sistemas mais lineares, né, com algoritmos mais tradicionais, podendo ser bastante previsíveis, de certa forma, e que, normalmente, partem, partem não, eles possuem um controle central, sempre vai ter, né, um agente de controle que vai estar regulando, coordenando, né, todas as ramificações desse sistema, né. Depois, a gente tem a vertente conexionista, que daí, ela já vai ser uma vertente que ela não carece, né, de um sistema de controle, centralizado, pelo menos, e ela acaba, acaba muitas vezes sendo utilizada, quando a gente vai para sistemas informáticos, enfim, se utilizada muito na ideia de reconhecimento, de padrões, né, isso permite, então, que a gente possa começar a pensar em comportamentos emergentes. E, por último, né, o paradigma inativo, ou da inação, em que daí, a gente adiciona a história, né, e o corpo do indivíduo, na, além, né, das coisas que foram mencionadas anteriormente, então, a gente passa a considerar, no caso, quando eu estou pensando em música, né, além de estar considerando a estrutura, o sistema, né, eu acabo também considerando o corpo do indivíduo, do intérprete, né, e também a história, o que está acontecendo ali, ou temporalmente falando, né, então, é, partindo, né, assim, principalmente da, da, da cognição inativa, né, eu encontrei essas, essas características, né, que definiriam, então, o que que, o que, que pode ser, né, uma abordagem inativa, algo que introduz a vida e a história, né, e acrescenta essa dimensão temporal e experiencial, então, a gente vai ter autonomia, né, que também, a gente acaba falando muito em autopoiesic, né, que é a capacidade do sistema dele produzir-se a si próprio, né, de forma independente, né, e aí, eu acabei, acabei extrapolando, esse conceito para quando a gente tem um sistema eletrônico que ele consegue gerar sínteses e comportamentos sem necessitar, necessariamente, de um, de um agente externo, né, uma vez que ele inicia, ele passa a, a funcionar, é, de forma autônoma, né, depois a gente vai ter a adaptatividade, que seria a, a capacidade, né, desse, desse sistema, desse organismo dele se autorregular de acordo com o que está vindo de fora, né, a autonomia, ou a autopoiesic, diz respeito a ele mesmo, né, o que está acontecendo dele com ele, e a adaptatividade seria, então, dele adaptar, ou se regular de acordo com o que vem de fora, do ambiente, frente ao ambiente, e aí, a estapulação que eu acabo fazendo é de, esse sistema eletrônico, ele se adaptar às interferências, no caso, do intérprete, ou do próprio ambiente, se a gente pensar em um sistema de captação, de espacialização, né, como é o caso de uma das, não é exatamente isso, né, mas é o caso de uma das obras que eu sinto na minha pesquisa, em que a compositora e a intérprete, elas estão lidando com jogos de microfones para trabalhar com a microfonia, por exemplo, né, depois a gente tem o conceito de incorporação, que é a ideia de que não dá para compreender um processo cognitivo, uma mente, sem compreender como ela está inserida, no corpo em que ela está inserida, né, esse caso, eu acho um pouquinho mais abstrato, né, assim como o próximo, o último conceito que eu vou falar depois, porque afinal, né, um sistema eletrônico, ele não possui um corpo, né, então, eu acabo, assim, intuindo, eu tendo uma sugestão, né, uma hipótese de que esse corpo poderia ser considerado o corpo do intérprete, né, porque ele está fazendo parte do sistema, ou mesmo extrapolar um pouco mais e pensar nos sensores, é, que vão estar captando informação do ambiente, que vão estar recebendo informação do ambiente, e, vamos dizer assim, considerá-los como o corpo desse sistema, né, depois tem a ideia de emergência, que vai ser um conceito bastante importante para a continuação dessa pesquisa e para essa, para a peça que foi, que eu me propus a fazer, né, que é a ideia, então, de que você tem novas camadas de significado surgindo, né, a partir da interação de elementos de um sistema, então, elementos que, separadamente, não, não, não vão, como fala, dar a ideia, né, da sugestão de algo, mas, a partir da sua interação, a gente passa, né, a ter novas camadas de significado, a ver novas camadas de significado, e, por último, a ideia da experiência, né, que é basicamente a gente considerar, então, é, basicamente não, né, de forma bastante simplificada, mas, a gente considerar a história temporal daquele organismo, como que, momento a momento, né, no tempo, essa, essa consciência, né, ela vai se, ela vai emergindo a partir das ações desse organismo, da interação desse organismo com o ambiente dele consigo mesmo, e isso gera uma ideia de história, de eu, de consciência, né, também acaba sendo um tema que eu considero um pouco mais abstrato, né, na hora de pensar em música, apesar de ter a dimensão temporal, né, mas, eu poderia, né, dizer que ela, poderia ser considerada como o tempo mesmo, né, da obra acontecendo, e como que a gente vai ouvindo essa obra no tempo, e, criando esse senso, né, de algo com uma identidade, de algo que faz parte de um, de um todo, né. Bom, então, como eu, estava dizendo, né, a gente parte, então, das ciências, cognitivas, vamos para a inação, e, dentre essas características, né, da inação, principalmente, o que eu acabei, com o professor Rael, considerando uma, uma característica interessante, do ponto de vista de, mesmo de, é, metodológico, né, de, para criar algo, criar uma obra musical, então, é, o conceito de emergência, né, então, como a gente estava falando, a propriedade emergente, é aquela propriedade, aquilo que, é, surge a partir de uma, de uma relação, entre elementos distintos, de um sistema, e, uma, um sistema emergente, né, um sistema que é formado, a partir dessas propriedades, de várias propriedades, então, é, para ser considerado, né, emergente, né, alguns autores, eles vão, dar algumas características, alguns, alguns sinais, então, é necessário, né, então, que essa, essa interação entre os componentes, eles, é, permitam que coisas, completamente novas, surjam, dessas interações, né, por isso, a ideia de novidade radical, então, quando eu estou pensando, né, em um sistema eletrônico, eu estou pensando em música, né, então, isso, me traz a ideia, então, de ter vários, várias sínteses, várias rotinas, várias, vários elementos, mesmo, de um sistema musical, que eles estão interagindo, e essa interação, ela acaba permitindo conseguir algo novo, né, que é, que não é simplesmente a soma das partes, é, possa nascer, possa aparecer, essas, 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 essas partes, elas precisam ter algum tipo de correlação, ou de coerência, né, para que, é, surja algo, e, e a nível global, a gente perceba aquilo como um todos, né, como um sistema, é, vivo, dinâmico, né, como está, como está dito ali, é um processo de, de, vários elementos, que estão, estão interagindo, estão, por hora, se reforçando, por hora, se eliminando, se enfraquecendo, né, e tudo isso, visto de um, de um nível maior, de um nível global, que está, então, permitindo, é, essa, essa emergência de novos comportamentos, que, precisa ser, é, percebível, né, não pode ser algo, vamos dizer assim, silencioso, né, uma propriedade emergente, ela precisa, precisa, de fato, saltar, né, aos nossos ouvidos. Então, eu, como eu disse, eu acabei considerando, né, esse conceito da emergência, como um conceito bastante importante, e, fundamental, para, para, para a ideia da pesquisa, porque, eu acabei utilizando como, um, um método, né, para, para criar. Então, é, acaba que o pensamento, em vez de, dele ser focado exclusivamente, na ideia de, dos sons em si, de criar sons, né, criar frases musicais, criar objetos sonoros, é, ele acabou sendo muito mais voltado, para a ideia de, de pensar em interações, ou, como que, é, diferentes elementos, poderiam, é, reagir, uns com os outros, como que eles poderiam interagir, né, uns com os outros. Então, eu, senti, assim, que a, a criação, acabou ficando muito voltada, para isso, né, e aí, o resultado, acaba sendo algo, é, imprevisível, mas, não totalmente imprevisível, né, mas imprevisível, e, muitas vezes, interessante, né, pelo menos do ponto de vista, de, da experimentação, né, nessa experiência, e aí, claro, é, como compositor, daí, né, cabe, daí, a gente, tentar, e ver o que dá, para, né, lapidar, o que pode ser, né, passado, que talvez, tem que ser modificado, mas, eu vejo que, isso, acabou se revelando, uma forma muito interessante, assim, de se pensar, é, a criação, a criação musical, né, e, e, para isso, né, a gente acaba, então, voltando lá, na ideia da teoria, né, das fechaduras, do Klikmanohi, é, cabe começar a pensar a música, nesse caso, como um sistema aberto, porque, é, é, é necessário pensar, então, nessas trocas, né, então, é, é, é como assim, é, como se o sistema fosse uma, quase como se fosse uma célula, né, com a membrana porosa, assim, então, ele tem os seus processos acontecendo, né, é, mas, ele é capaz de, de, de sofrer influência de fora, no caso, esse fora aqui, quando eu estou falando, né, na maioria dos dias, inserindo ao intérprete, é, mas poderia ser de, de fatores ambientais mesmo, né, de uma sala, ou de um, de um, de um local aberto, né, é, e também influenciar, né, esse, esse sistema, ou, melhor, influenciar esse ambiente, influenciar o intérprete, enfim, o local onde, onde esse sistema está inserido. Junto com essa ideia, né, da emergência, a gente acaba encontrando também a ideia da retroalimentação, que é uma forma, então, de, de, criar esses processos autônomos, eu diria, assim, de, 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 você ter, você ter na recursividade, né, na retroalimentação, na recursividade, uma forma de, de, de criar, comportamentos emergentes, de ter coisas imprevisíveis, até certos pontos, é, e, acabou sendo também, né, um, apesar de, o foco ter sido um pouco menor, nessa ideia da retroalimentação, mas acabou sendo também, um conceito bastante interessante, porque daí, né, como até, eu posso demonstrar nessas duas ilustrações, a gente tem, né, basicamente, dois tipos de retroalimentação, né, a retroalimentação negativa, que é quando o sistema tende a se equilibrar com o tempo, e, a retroalimentação positiva, né, que é quando o sistema tende a ir para, para extremos, né, ou dispara, ou, sair do controle, entrar no caos, tal, né, então, são duas ideias, que não foram exploradas tão a fundo, assim, mas, é, e eu considerei bastante, bastante importante também, para, para a conceptualização da, da peça. E, enfim, finalmente, sobre, é, o projeto artístico, né, que, a gente esteve buscando com essa pesquisa, foi, é, foi, então, basicamente, um sistema, um sistema eletrônico, que, a princípio, ele serve como um sistema para, para exploração, e improvisação, e, ele, como eu falei no começo da minha apresentação, né, ele partiu, então, de uma, de uma peça, que eu tinha escrito, em 2018, se eu não me engano, em 2018, para, para quarteto de cordas, e é uma peça que eu queria, que ela, cada vez que, que ela fosse tocada, alguma coisa, variasse, na parte eletrônica, né, uma peça de quarteto de cordas, e sistema eletrônico, e, eu comecei a pensar sobre isso, então, a partir dessa peça, desse quarteto, que daí veio a ideia, de tentar encontrar formas, de criar, né, essa ideia de um sistema, que ele varia, mas ele mantém uma certa coerência, mantém uma certa identidade, e aí, a primeira, vamos dizer assim, o primeiro canto, assim, que eu comecei a, puxar mais, a pesquisar mais, a ler, sobre, foi, né, a ideia dos descritores, de áudio, e, e, do mapping, né, basicamente, são, os algoritmos, que você vai usar, para apreender informações, é, acústicas, né, como, massa espectral, altura, frequência, enfim, e o mapping, que seria a forma de você organizar, daí, essas informações, e, vamos dizer assim, criar correlações, né, então, entre, um som que está entrando muito forte, e aí, ele vai ter um comportamento, né, X, ali, né, não precisa ser, é, diretamente proporcional, né, porém, eu vi que, só isso, não seria suficiente, assim, para, para a ideia, então, foi depois disso, né, que a gente começou a se voltar um pouco mais, para essa ideia dos organismos motivos, da, da emergência, das inter-relações, e começar a pensar, né, como, se não me engano, é o discípio que fala, né, de uma composição, de relações, ou de interações, eu não lembro certinho qual o termo que ele usa, né, e aí, nasceu esse projeto, que eu chamo de expansão de domínio, que, como eu falo na pesquisa, né, ele é baseado em um, em um mangá, né, e tem essa ideia, então, de ter um ambiente, ele se molda, e ele sofre interferências, né, de acordo com a subjetividade, dos indivíduos, que está, que está executando aquilo, de forma geral, assim, então, eu, organizei a, até, o sistema, né, em um nível global, em um nível local, né, esse nível global, principalmente, ele seria, então, a duração dessa obra no tempo, e a ocupação, no espaço acústico, então, seria, como dizer assim, o tamanho desse organismo, ele seria definido de acordo, com a, com a espacialização, né, assim como também, a duração temporal dele, e aí, o nível local, eles são esses pequenos, processos, que vão acontecendo, e que podem, né, gerar, esses comportamentos, emergentes, na obra. E aí, o músico, ele, é parte integrante desse sistema, ele, ele, não é, totalmente separado, mas ele acaba também servindo como um agente de perturbação, assim, né, que também, pode ser perturbado pelo sistema, né, e aí, eu, separei, estruturalmente, em três, 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 três grupos, né, agora, falando da parte mais do sistema em si, né, então, tem um grupo que eu vou chamar de grupo de, de memorizadores, né, que vai ser uma parte do, do, desses processos, que vai, atuar sobre o tempo, basicamente, né, ele vai captar informações, e vai soltar elas, é, mais rápido, vai jogar com mais tempo, ou com menos tempo, né, depois, a gente tem o grupo dos sintetizadores, que ele é basicamente um drone, que ele funciona com um processo recursivo, em que ele sugere uma altura, e ele começa a se adaptar a essa altura, e aí, depois, ele, e ele vai surgir em alturas novas, de acordo com o que o, intérprete vai fazendo, e o grupo de processadores, que são basicamente efeitos de, de FFT, e, também, um processo que ele pode atuar no drone, e, é, desafinar, esse, esse drone, ou, ou afinar, né, vai depender daí do, do que está acontecendo, né, tem um mecanismo de feedback também, que ele vai, vai estar ouvindo esse fator de afinação, vai estar se adaptando ao que está acontecendo. E, então, é, o que eu posso dizer, dessa pesquisa toda, é, acho que no ponto do sistema em si, eu ainda tenho bastante coisa, que eu não estou satisfeito, eu preciso, trabalhar mais, principalmente do ponto de vista, de técnico, né, de programação, da linguagem em si, tem alguns problemas que eu não consegui resolver, ainda, então, como eu disse, a obra não está, de fato, concluída, né, mas eu acredito que a emergência, e essa forma de organizar, eu sei, né, pensando que é estrutura, ela, de fato, ela pode servir, pode ser uma boa forma de pensar, né, uma, uma, uma metodologia bastante interessante, assim, para criar obras, mais, interativas, e mais dinâmicas, do ponto de vista do compositor, pelo menos, né, e eu acho que é isso, quase não tem tempo mais, basicamente é isso. eu, 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 estou falando por oito, do canal, beleza, é, passando a palavra para o Ricardo, Salve, gente. Beleza, Wellington, Rael, Marcos, tudo bom? Bom, então vamos lá. Rael, dá para ouvir bem pouco você, tá? Na verdade, pega só a sala, na verdade. Mas, tá tranquilo. Bom, então, primeiramente, parabéns aí, né? O Wellington, o Rael também, orientando. Eu agradeço o convite de poder estar participando aqui da banca e tal. Enfim, vou tentar contribuir de alguma forma para o trabalho de vocês. Que é uma temática que eu gosto muito, né? Eu tenho pesquisado e lidado com isso daí já desde o meu mestrado também. Então, enfim, é um tema bem bacana. Deixa eu só achar o teu texto. Bom, mas quem escolheu o tema foi você, né, Wellington? E o tema é espinhudo, cheio de cilada aí. E agora é a hora que a gente tem que falar dessas coisas, né? Bom, primeiramente, eu achei que foi muito bacana, tá? O que você levanta é muito bacana, tá? Essa ideia de trazer, pensar no ambiente que tem essa interatividade, o que seria essa interatividade, o que envolve isso daí, né? Sem querer querendo, a gente já começa a olhar para os sistemas, né? Para os paradigmas mais clássicos que a gente tem e começa a criticar isso daí. Isso tudo é muito bom, né? Isso eu acho que vale muito a pena, assim. A gente, para quem está trabalhando com pesquisa hoje na área da eletroacústica e tal, é uma crítica que vale muito a pena. E lá no capítulo 4, que você corre para a tua composição, né? Acho que você cita até algumas que você fez antes e tal. Mas é lá que você dá o enfoque, né? Expansão de domínio aqui, né? Aí você vai falar, então, como que essas coisas apareceram no processo criativo? Ah, mas aqui é assim, mas não funcionou direito, tal, tal, tal. Eu achei isso ótimo, assim. E, na minha opinião, o seu trabalho todo, ele deveria ir nessa direção, tá? Então, como você apresentou ali na... Fez agora a apresentação, que você colocou lá os paradigmas cognitivistas ou algo do tipo, né? Falou do conexionismo, enatismo e tal. Então, legal. Isso daí é uma pista que você está pegando, começando a estudar, tentar aplicar, começa a analisar alguns modelos que foram implementados, às vezes, em outras áreas, com outras funções, com outra questão. E falo, pô, mas peraí, acho que daria para fazer música aqui, né? Daria para trazer, né? Para pensar alguma coisa no sentido da criação musical, da performance, etc. Então, isso eu acho muito interessante. Inclusive, eu acho que você poderia colocar aqui no teu texto, de um modo um pouco mais sistematizado, não precisa ser grande, mas... tentar uma definição breve sobre esses paradigmas, como você citou agora na tua apresentação. Isso seria muito bacana, tá? Porque, querendo ou não, é o pano de fundo, né? É o que está passando ali na tua cabeça, por assim dizer. É onde você está se apoiando. E, obviamente, quando a gente busca uma teoria de fora da música, para pensar música, é justamente porque a gente quer olhar para um outro ângulo, quando a gente quer ter uma visão mais ampla, ou, pelo menos, a gente quer sair daqueles paradigmas mais tradicionais que a gente está mergulhado, e a gente, às vezes, não consegue enxergar coisa para fora. Então, tudo isso é muito válido, tá? E eu achei bem interessante. Aí, vem a parte mais inconsistente. Que, sinceramente, eu acho que a inconsistência é muito mais pelo modo como foi colocado no texto do que, por, sei lá, falta de pesquisa ou algo do tipo, tá? Você começa... Aliás, eu vou começar do título. O título eu achei excelente também, tá? Porque é justamente isso que eu ouvi falar, né? Inspirações do vivo para a composição. Então, pô, aqui, olha só, como que eu me apropriei dessas teorias, dessa coisa toda, para pensar a composição. Aí, chega o resumo. O resumo, eu acho que é uma parte muito importante do texto, com o texto científico aqui, né? Porque ele é o esqueleto de tudo, né? Você enxerga a estrutura do texto inteiro aqui no resumo. E aí, você coloca metodologia para a composição, propor uma metodologia para a composição, mas a metodologia, ela não foi, por menos não como uma metodologia, né? Do ponto de vista mais científico. Mas, enfim, ok. Aí, depois você coloca, né? Buscando, né? Do objetivo dessa metodologia, criar uma capacidade de interação da parte eletrônica maior com a parte acústica humana, colocando já o acústico humano dentro da mesma caixinha também. Não tem problema nenhum também. É uma perspectiva, tá? Para isso, para lá, vamos fazer uma abordagem para modelarmos um sistema. Aí, então, você propõe a modelagem do sistema. Então, aqui, eu acho que foi uma coisa que está um pouco incoerente com o que aparece no texto depois. porque o modelo de sistema é um pouco mais genérico do que o que a gente usa dentro de uma obra, por exemplo. Mas é um detalhe, assim. Talvez você pudesse tenta sempre puxar para a tua obra. Eu acho que ela é o centro de tudo, tá? E não a teoria do Varela, do que quer que seja, ou o modelo computacional, o que for. Aí você começa a falar dos capítulos. Então, vamos lá. Então, no primeiro, para lá, capítulo, análise da interatividade em máquina, século XX e XXI. Toda vez que eu olho o século XX e XXI, eu imagino um monte de coisa. Óbvio, é uma vastidão de acontecimentos e tal. Mas hoje, quando a gente fala de século XXI e a gente olha para esses paradigmas do século XX, a gente não olha com a mesma cabeça de quando o pessoal lá estava falando sobre interatividade, sobre complexidade, sobre performance, etc. E eu achei que, principalmente ali no primeiro capítulo, a introdução... Deixa eu olhar aqui no índice, espera aí. Aqui. O primeiro capítulo, a busca pela interatividade no século XX e XXI. E ali, o capítulo 2... Não, acho que é mais o 1 mesmo. A busca pela interatividade. Você acaba se enrolando um pouco na hora de debater essa questão do que era a interatividade. Ou, pelo menos, como essa ideia de interatividade vai estar agregando para esse teu foco de hoje. até aqui na tua apresentação, em algumas frases que você colocou aqui, como aquela questão da identidade, aí depois que... Ah, é claro que o compositor tem que ir lá e lapidar depois, afinal, tal. Ou então... Onde mais eu coloquei aqui? Conforme possui, eu vou fazer a interação. Enfim, escrevi aqui, mas não estou achando agora. Mas ainda está muito impregnado uma dualidade que é histórica do compositor-performer, o compositor que controla. não é culpa tua, nem minha, nem do Rael, nem de ninguém. Isso aí é uma coisa histórica. E é quase que inevitável. Quando a gente se depara com uma teoria tão bacana como a do Varela, ou das emergências, tantas que você pegou, a gente simplesmente... Parece que a gente coloca o pé para fora da caixinha. Nossa, finalmente! Mas até a gente colocar o corpo inteiro para fora, vai um tempo. Eu acho que em alguns momentos você criou certos argumentos que se contradizem ao longo do texto. Eu sublinhei isso no texto, depois eu te mando o PDF. Você vê se tem lógico ou não, e você discute com o Rael também, vê o que você acha. Mas às vezes ele fica contraditório. Uma outra confusão é sobre a interatividade. Principalmente porque quando a gente adota uma perspectiva com base em alguma teoria complexa, seja ela com base cognitiva, seja ela com base termodinâmica, ou o que for, a interatividade é multidimensional. A gente não pensa homem-máquina mais. Você não pensa instrumento mais eletrônico. Entende? Entende essa dualidade? A coisa começa a fazer parte de um sistema. Só que é difícil você mudar esse pensamento. Agora, essa é uma outra questão. Ele não é um pensamento certo e nem errado. Melhor. Ele é só um pensamento. Se você quiser comprar a briga de trazer essas ideias de emergência para a música, aí é uma postura que você vai ter que adotar, porque é a visão que é aquilo. Agora, se você fala assim, não, eu quero compor peça mista como a gente sempre compôs, lá no décimo de 80, 90, tal, tal, tal. Então, está bom. Isso não vai fazer a tua música melhor ou pior. Não é isso. Mas é uma questão de teoria mesmo. De coerência com o corpo teórico. Uma outra confusão que aparece é com relação à obra e performance, que vem daquela mesma dualidade histórica também. Quando a gente vai compor um sistema, esse sistema é para quê? Quando você vai criar, quando você fala, eu vou ter um produtor de som aqui nesse lugar, outro produtor de som aqui nesse lugar, um modulador de som, e você vai conectando essas coisas, e você vai falar, esse aqui é o meu sistema interativo. Para que você faz isso? Isso é a tua obra? Pode ser. Ah, não, mas isso é para fazer um tipo de performance. Ah, não, isso é um modo de pensar, sei lá o quê, uma estrutura narrativa. Isso aqui tudo só vai aparecer no plano, lá no final do ouvinte, sei lá. Entende? Então, assim, não são coisas simples de definir. Longe de mim de conseguir fazer uma espécie de organização assim. E eu acho também que, a menos que você queira entrar numa pesquisa profunda demais até, e surtar com isso daí, eu também acho que não precisa ficar entrando tanto nisso. Mas é bom começar a definir melhor, assim, a ter, como é que eu posso dizer? ter um pouco mais claro para você o que é a obra, o que é a performance, e no caso da pesquisa, o que é o experimento. Porque em vários momentos você coloca, ah, é possível usar tal coisa para fazer isso. Como veremos lá no capítulo 4, isso aqui vai ter a peça. Pô, você colocou a peça como um experimento que valida uma hipótese. mas como que é esse experimento? Então, ele já não é mais obra artística, ele é um experimento de base criativa, sei lá. Entende? Então, assim, isso são distinções que eu acredito que no término do mestrado é quando a gente tem a noção mesmo que tudo isso existe. E é a hora, acho que o caminho daqui para frente é começar a pensar nessas coisas, nessas definições. mas talvez, como a gente sempre tem um tempo de revisão, vale a pena até para fazer essas revisões no texto, já que ele vai ficar publicado e a gente sempre gosta de falar para alguém ler o texto que a gente publicou. Também, então, novidade radical, essa coisa da novidade nas teorias das emergências, ela já é mais mais flexível hoje em dia, então, enfim, é bastante coisa. Tá. Eu só vou terminar de falar aqui da organização das coisas, depois eu tenho uma ou duas perguntinhas ali. Quando eu leio o índice, me deu um contraste, eu estou falando do resumo do índice porque são duas questões estruturais do texto que eles acabam revelando bastante coisa, sabe? Primeiro, que você tem um bom desenvolvimento no capítulo 2, no 4, e no 3 e no 1 um negócio mais estranho. E é justamente as duas partes do texto que ficaram truncadas, o capítulo 1 e o 3. Embora seja até a área que eu tenho estudado mais o que você está falando ali no capítulo 3, eu acho que você poderia seguir sem medo nessa ideia que você colocou no 2.2, no 2.3 ali, e ir direto para a tua obra, sabe? Não precisa trazer mais coisas. Essa ideia de expandir o conceito de emergência também acho que é um pouco de presunção. A tentativa que eu vejo assim, eu também não sou um pesquisador exatamente da área ali, porque eu sou da música, e a emergência, enfim, de vez ou outra parece que é da música, mas ela é mais de outras áreas. Mas a emergência, a dificuldade não é expandir, o conceito é fechar, o conceito já foi criticado historicamente desde o final do século XIX quando ele surgiu, justamente pela abertura. Então qualquer coisa é emergência, entende? Então a ideia é fechar quando que é emergência, essa é a pergunta. Quando que o seu sistema está produzindo, produzir uma estrutura emergente? E para que serve isso na música também? Entende? O que você vai ganhar com isso? Entende? Então, na minha opinião, a questão estaria mais aí. A retroalimentação também, a retroalimentação é uma propriedade sistêmica, ela não precisa estar dentro de um sistema complexo, não precisa estar dentro de um sistema complicado, a bomba de uma água tem retroalimentação, a bomba de uma caixa d'água, encheu a caixa d'água tem um buraco, ela esvaziou, ela abre e começa a encher. Isso é repressividade, é autorregulação. Agora, vai falar que uma caixa d'água é um sistema complexo? Não é. Então, o sistema, você ter uma visão sistêmica sobre a performance é uma coisa e é algo muito legal e é muito próprio de quem trabalha com tecnologias. Já é um pensamento, já são tecnologias que surgem do pensamento sistêmico. a gente trazer essa visão para o processo criativo, para a performance é meio que natural. Agora, o sistema complexo é um tipo de sistema e dentro desse universo que a gente chama de complexidade tem um monte de coisa. Você escolheu uma que é a cognitivismo, que é uma perspectiva que você pode lançar. Você está junto com o Rael, você fala bastante da filosofia da mente, aquela coisa toda. é um caminho superlegal, você poderia ter pego vários outros, mas você escolheu esse, gasta um tempo nesse. Vê o que esse pode te trazer antes de sair buscando coisas, porque, como eu falei, é um terreno espinhudo. E aí, aproveitando as espinhudices, aqui no capítulo 3, você está fundamentando emergências com autores que trabalham com concepções diferentes. então, se você entregar esse teu texto hoje do jeito que está para um cara que tem um background na coisa, ele vai falar assim, isso aqui está errado. Se você entregar o texto para um cara que não entende nada, ele vai começar a replicar. Segundo o Wellington Alves 2022, emergência é isso. E aí? Aí começa aquela bola de neve, aí vai começar um pouco a falar, porque aí você já viu, a academia é assim, um vai espinhando o outro. Então, se você ver que realmente é necessário manter esse capítulo 3, essa é a minha opinião. Mantenha, faz do jeito que quiser, porque, afinal de contas, o texto é teu. Mas, se você achar que não está agregando muito mesmo, cara, eu gastaria muito mais tempo no meu texto falando da obra de como o cognitivismo influenciou essa construção dos sistemas e tal, do que tentando trazer mais teoria esquisita, que são teorias em discussão ainda hoje, não tem um paradigma fechado aqui, então, do que trazer mais coisas para o debate ali, querendo não, coisas que fiquem abertas. Tem uma parte em específico que aparece lá, até uma citação minha com o Dixípio e um outro lá, não sei quem que era, e naquele momento ali cada um estava falando de uma coisa diferente. Então, às vezes, fica difícil. Mas também, o Dixípio publicou o problema dele, a gente usa do jeito que quiser, eu publiquei, o problema é meu, quem pegar o texto usa do jeito que quiser. Mas como eu estou aqui dando a minha opinião no texto, eu vou falar isso. Então, eu acho que foi um capítulo que ele ficou meio boiando e o capítulo 1 também, ele tem bastante incoerência dependendo do foco que você pegar. Se você pegar um estudante lá de Foucault, Rancière, ele vai detonar esse teu primeiro capítulo. Por quê? Eles têm os motivos deles, mas valeria a pena dar uma pensada ali. Aquela coisa do Mano Rie, do Score Falling, ela é uma visão também, é uma visão interessante. Mas, às vezes, dá a entender que parece que há solução. Tenta cuidar com isso também. Mas, enfim. Ah, sim. Então, acho que era basicamente isso que eu tinha que falar. E aí, eu queria fazer uma pergunta, pergunta, não é verdade? Ah, sim. Isso que eu já falei. É, então, manter, focar, então, como que essas teorias podem agregar no teu processo de criação, ou agregar, no caso, lembrando que a tua dissertação de mestrado está pronta, então, não é um projeto. Ah, vamos fazer isso, acreditamos que isso possa ser feito. inclusive aquela expansão que você coloca, ah, expandimos para emergência, isso pode entrar no capítulo final. Ó, com base nisso, a gente também entende que tem essa área, a gente pode, tem trabalhos assim, a gente pode expandir futuramente para cá, isso conecta com aquilo, mas são coisas que estão em aberto. Não tem problema nenhum, a tua tese pode terminar com essa abertura. Olha que legal, descobrimos um campo de exploração. mas a pergunta que eu queria ficar é o seguinte, com relação àquela coisa da identidade, então, se a gente pensar, por exemplo, numa melodia, essa coisa, a gente ouve, nossa, isso aqui é uma melodia, então, isso que a gente chama de melodia. Ela também mantém a identidade dela, mesmo com variações, você muda timbre, muda tom, faz, inclusive, variação intervalar, se for uma melodia, naquele sentido e tal, que você ainda ouve, nossa, essa é aquela melodia daquela música. Às vezes, um cara subindo tudo desafinado, você ouve um trechinho, aquela música, então, você entende a melodia. Nesse sentido, a gente poderia pensar na melodia, nesse conceito de melodia, como sendo um tipo de, no caso aqui, ser uma emergência, sei lá, um tipo de sistema que ele mantém a identidade, mesmo com variações. E na música, da mais tradicional à mais contemporânea, a gente tem inúmeros recursos já bem estabelecidos para se fazer melodias. Então, para que buscar outros métodos para ter essa identidade, mesmo com variações, na performance musical, na criação? Essa é a minha pergunta. Sendo que a gente já tem um que é um super, um super legitimado aí na nossa área. E é isso aí. Beleza. Obrigado, Ricardo, pelos apontamentos. Notei bastante coisa aqui. Olha, é uma boa pergunta essa. não precisa responder, pode ficar de provocação porque não tem uma resposta. Sim, sim, não é, mas eu acho que é interessante pelo menos refletir sobre isso, porque, como eu disse, partiu de uma peça, essa inquietação, vamos assim dizer. e veio muito dessa ideia de pensar não em elementos da obra. Claro, você usou a melodia como exemplo, entendo isso, mas eu acabei ficando muito com essa ideia da obra geral, de um negócio inteiro e pensar nisso como um negócio que fica com essa ideia de ter essas variações e tal e acabei acabei pensando nesse sentido de algo a um nível mais macro que eu posso usar essa palavra a um nível mais macro do que pensar de repente em algumas características. Mas, enfim, é uma boa pergunta é algo para pensar. Mas o ponto de partida veio disso, o pensamento veio daí. Beleza. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Melhorou agora o microfone? Adorei a pergunta, Ricardo, foi genial, muito boa. Eu aqui já até anotei três páginas de coisa que você falou, para conversar com ela então depois. Então agora a gente passa a palavra para o professor Marcos. Ok, todo mundo me ouve? Estou fazendo anotações ouvindo o Tomás e falando algumas coisas, já estava pensando aqui uma coisa que estou juntando só terminar uma anotação e foi. Selecionei aqui um monte de coisa, primeiro, parabéns, Zayetam pelo trabalho, parabéns, Israel, pela orientação. Eu agradeço pelo convite de fazer parte da banca. Esse tipo de teoria realmente não tenho muita experiência com isso. Eu tenho com obras mistas, mas de cavucar a teoria toda, como você fez, realmente algumas coisas eu estou até conhecendo de ter que ler. Eu participei da qualificação sua e agora a defesa. Então, eu separei algumas coisas aqui para você. Também tem algumas provocações, tem algumas questões para colocar. Então, primeiramente, eu fiz um PDF para você que eu depois vou passar para você, para você olhar. eu me lembro que eu tinha feito um PDF para você da qualificação, sim? Você lembra disso, Wellington? Não me lembro. Não sei se eu passei para o Raquel. Eu não acho que você perguntou para a gente, mas... Não, então está certo. Mas, assim, então vamos aqui na minha lista de coisas. Né? Eu não achei que o trabalho andou muito desde a qualificação. Eu estava vendo o Ricardo falando de que ele sentiu falta do capítulo 3 ser mais intenso, né? Porque os capítulos anteriores são só, digamos assim, preâmbulos para você chegar na discussão da sua obra mesmo. E na qualificação eu não esperava mesmo que ia ter esse capítulo, só indicações disso, mas agora na defesa eu imaginava que ia ter realmente, digamos assim, o pernil todo da ceia ia estar ali colocado no terceiro capítulo. E eu fiquei um pouco, confesso, que eu fiquei um pouco desapontado nesse sentido. Né? Enfim, eu marquei para você muita coisa de redação. Então, assim, se eu passar aqui o meu arquivo, eu não acho que tem um parágrafo que eu não fiz uma correção para você que envolva acentuação, que não envolva pontuação no lugar errado, que não envolva uma frase sem verbo, você entendeu? E, assim, não é o momento para essas coisas estarem no seu texto. Tipo assim, sabe? Depois da qualificação já se passa um pente fino gigantesco nas coisas e isso não devia ter passado, digamos assim. Enfim, mas eu marquei tudo, tudo que o meu olho vai capturando e tal e tal e realmente fui capturando uma coisa em cada parágrafo, basicamente. Há questões de protocolo científico e tal, não estavam ok, então acho que a gente conversou algumas coisas na qualificação e realmente não vi muitos problemas de sentido de indicação das referências depois lá atrás. Eu notei que como você usou obviamente o latex para fazer o coisa, ele ficou aqueles cacoetes de latex. Então eu não sei se no final das contas aquelas cores de índice tem que ficar no azul, entendeu? Eu não sei como é que você configura isso no latex, mas eu não sei que tem que ficar. eu notei que lá atrás nas referências você fez algo desusado que é marcar quantas vezes ela era utilizada. Referências lá das luzes também não sei, isso é razoavelmente útil e eu achei não, isso é uma coisa útil de colocar e inclusive eu tenho aquele caráter remissivo onde você pode ver as páginas daquilo que foi usado, provavelmente aquilo foi feito automaticamente que é uma benfeitoria muito legal do sistema. Por outro lado, eu não sei se precisa ter aquilo ali, sabe? e se ele tem links ele devia ter link de ida e volta tipo assim, você vai para lá você volta para cá você entendeu? E pelo menos no meu PDF aqui as coisas não estão ativadas. Eu clico na referência até azul mas ela não vai a lugar nenhum. Então seria legal se de repente estivesse, já que vai fazer em azul com referência você clica no azul você passa nas referências você clica na página você volta para lá entendeu? Então se for eu não sei se teve um problema com o meu leitor de PDF se eu estar vendo isso mas assim, a única razão que eu vejo para você ter esses links azuis essas coisas azuis no seu texto é se eles fossem realmente links que te permitissem navegar o documento desse jeito e eu não conseguia ativar isso ou realmente alguma coisa. Isso em relação ao texto mesmo digamos ao protocolo redação a formatação do texto A revisão bibliográfica achei ok como eu falei eu não sou especialista na área então como o Tomás fala o pessoal que é especialista vai se bater com algumas coisas então sim eu estou conhecendo a sua teoria aliás eu acho que uma das benfeitorias de trabalhos assim é justamente congregar essa questão para pessoas que não conhecem então alguém pode pegar o seu trabalho e ter uma noção desse campo de pesquisa porque você foi selecionou e me mostrou um recorte disso então nesse sentido é importante que você verifique a idoneidade de todas as conexões que você está fazendo no que tange aquilo que eu conheço bem eu vou dizer que eu me encomodei com coisas que você escrevia mas eu acho que já falei isso para você na qualificação quando você fala do cognitivismo e você insiste em botar música serial serialismo ali você põe na questão histórica você põe serialismo e fala de Schoenberg porque Schoenberg é isso e Berg e Webern por alguma razão que eu não sei provavelmente porque eu fico procurando um monte de coisa no Spotify eu estou esbarrando em trocentas pessoas antes mesmo do Schoenberg o pensamento delas é absolutamente serial e a música deles é absolutamente linda maravilhosa e absolutamente perceptivo o que eles estão fazendo tendo serialismo opositores como o Joseph Hauer que é um que é um cara muito estranho tem o próprio Scriabin tem coisas assim Roslavets e um compositor russo mas foi radicado na França ele era colega do Messiaen que era o Burro não sei se vocês já ouviram falar nesse cara mas a teoria dele a teoria de harmônica dele envolve um tipo muito doido do decarfonismo não relacionado com o Schoenberg e aquilo aquilo é absolutamente perceptivo então assim tem a maneira como você alinhava algumas frases que dá a entender quando por exemplo é que apenas esses fizeram ou esse foi o primeiro ou só isso aqui ou você conecta cognitismo com serialismo mas isso não é bom porque não é perceptivo entendeu aí você fala mas não é perceptivo realmente você não percebe nada disso e mesmo se você percebesse vou fazer uma pergunta quem é que que ouve a terceira sinfonia de Beethoven saca todas as modulações que está acontecendo e fala de repente chegamos entendeu você esquata a pojatura do negócio isso a gente percebe mas vamos dizer assim a chave do fazer musical está longe dos ouvintes normais sim então por que a gente imaginaria que o serialismo seria assim seria assim porque a gente acha que buleza fazer todas as multiplicações de acordes de cereais e a gente vai ouvir aquilo do ponto de vista que você vai ouvir aqui e falar nossa ele multiplicou a terça maior pela quinta justa entendeu mas o fato é que o procedimento gera possivelmente comportamentos sonoros emergentes vamos dizer assim a gente vai eu vou me aventurar a usar os termos aqui provavelmente fazendo papel de bobo por não conhecer a fundo mas assim será que o que emerge da audição de uma peça de Milton Bebbitt por exemplo é realmente os procedimentos seriais que ele coloca eu vou me aventurar a dizer que não é uma outra coisa que emerge ali como provavelmente a gente vai dizer a gente vai ouvir a sinfonia heróica do Beethoven porque ela é construída daquela maneira específica daquela forma sonata daquele tempo não é alguma propriedade que emerge daquilo ali mas quem está vendo de fora nem precisa saber por isso que você é correto quando você fala que algumas discussões que você fez do ponto de vista do ouvinte não tem importância por outro lado eu selecionei aqui eu já tinha falado por cima da qualificação o Tomasi mencionou também aquela questão mas o que é realmente a sua obra você falava você quer uma identidade mas o que seria isso essa discussão você não fez e pior você alinhavou como sendo um dos gatilhos da sua pesquisa você queria um sistema que tivesse tal e tal variedade mas que tivesse uma identidade mas você não discute nada dessa identidade você não discute o sistema e é uma discussão longa porque aí tem a ver com texto com obra nesse sentido eu lembro de ter surgido para você para você olhar a obra aberta do conceito de obra aberta do Eco que é um negócio básico mas ele estabelece umas questões sobre regras e a hermenêutica de um texto de obra aberta que permite que você localize que talvez é a identidade que você esteja procurando não é essa identidade tradicionalmente conhecida como um fluxo linear motívico mas era de uma outra natureza mas que ainda assim é delimitada por regras como o Humberto Eco coloca que permite que toda vez que você faça leia a obra você faça uma leitura apropriada dela você faça uma leitura que seja válida vamos dizer assim e aí quando ele trabalha a ideia de obra aberta a ideia de obra fechada ele até meio que descobre que não existe obra fechada você fala então como é que não existe obra fechada e uma peça de tape vamos ver o trabalho ela seria uma obra fechada provavelmente não também mas essa é uma discussão curiosa que eu acho que não tem solução também mas assim eu acho que esse tipo de discussão é interessante para você entrar no seu próprio trabalho que eu acho que foi o que eu achei mais grave que é você passou um monte de teoria coisa interessante mas aí quando você põe a sua obra primeiro que a gente não ouviu um segundo sequer a gente não tem um exemplo não teve um link não tem alguma coisa você nessa apresentação não tocou nada não botou um link vai no YouTube e ouça tal coisa eu não tenho a mínima ideia do resultado disso pode ser que seja maravilhoso pode ser que a hora que de ouve é assim entendeu? eu não sei ajudaria muito até para eu tentar decidir se eu vou ou não me engalfinhar com essa teoria com mais cuidado eu sabendo que onde eu estou pisando nesse sentido e aí o que acontece eu tenho trabalhado orientado agora parece que só na nossa área aqui do programa esse tipo de pesquisa parece ser o mais básico onde você trabalha alguma coisa algum referencial teórico com o objetivo de no final você agenciar um trabalho composicional artístico ou autoral e aí no processo você meio que mapeia tudo isso só que acontece que para isso ser trabalho ser assim no final tem que estar a sua obra a sua obra tem que estar presente ela tem que realmente dizer o porquê que você estudou toda aquela coisa anteriormente então assim você fala de propriedades vou juntar aqui coisas que eu até fiquei pensando porque você fala componentes cognitivistas conexionistas é nativo você queria uma coisa que fosse mais viva mas apesar de eu ter visto que você não você formou alguns organelas na sua peça você explica todo aquele simp, déficit mas no final das contas o leitor não tem uma eu não consegui ficar com uma noção do que é que você fez para aquilo atender uma aspiração que você tinha então você fala de coisas de síntese mas assim eu queria por exemplo saber qual é o comportamento que aquilo tem você descreve basicamente um pedaço do algoritmo ele faz isso ele espera mas assim eu queria um comentário sobre o resultado daquilo você entendeu tipo assim tá isso faz tal coisa mas aonde que emerge você fala de tanta emergência aonde que emerge alguma coisa interessante ali e o que que aquilo emerge que tem a ver com a identidade que você mencionou antes porque na verdade tudo que você fez foi para conseguir uma peça que fosse interativa como um organismo vivo mas que tivesse uma certa identidade e não fica claro para mim aonde que a sua obra se engaja com essas preocupações todas porque a ideia de um trabalho desse é que você vai chegar depois que não que você vai resolver todas as questões teóricas que você colocou mas que a sua peça ilumina alguma dessas questões tipo assim talvez a gente consiga entender alguma coisa sobre a emergência e aplicação dela à música porque você fez um experimento ali na sua obra e aquilo você pode dizer olha eu fiz isso 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 e aconteceu isso aqui olha que interessante isso aqui mas eu não estou vendo a gente não teve um pedaço da sua obra entendeu tipo assim você tem lá isso aqui escolhe baseado na nota que fulano está tocando tipo assim você faz isso e a torcida do Flamengo também talvez não tão a torcida do Flamengo mas tipo assim esse aí é o tipo de coisa que todo mundo que mexe com esse tipo de algoritmo faz alguma maneira ou não mas a questão é como é que isso aí alinhava né vamos pensar assim usando a metáfora do vivo você tem animais e diz que todos os animais que tem de um peixe até um ser humano o DNA é tipo 80% igual né tipo assim entre chimpanzés e seres humanos tipo assim é 99% igual uma coisa assim mas você fala mas se é igual por que é tudo tão diferente por que que essa é a pergunta então por que seu algoritmo que duas, três, quatro pessoas usam igualmente mas monta de um jeito diferente por que que fica diferente né então assim tudo que você apresentou da sua obra foi processos tipo assim normais que todo mundo usa mas assim não veio eu sentia falta aquela discussão de tá aí como é que isso se alinhava nas teorias que você colocou eu fiz aqui por exemplo um um brainstorming aqui provavelmente fazer papel de bobo mas assim você separou né aquela ideia de cognitivista conexionista alternativo e ele é apresentado como se eles fossem de certa maneira excludentes eu senti um pouco isso né tanto é que você critica um aí eu falo não mas se alguma coisa ele é mais vamos dizer fechado é um algoritmo mais simples mais robótico vamos dizer assim mais fechadinho nada impede que um sistema todo cheio de conexões de todos os elementos que cada elemento em si seja um robozinho muito simples muito do ponto de vista conectivista uma coisa serial muito fechada mas que depois quando eles são conectados em sequência eles saem do eixo você entendeu aí você perde aí é o processo conexionista né que você vai ver o que vai que vai emergir de todas essas interações dessas coisinhas pequenas né e ainda se você ainda elas estão recebendo coisas de um corpo né ou de sensores de um corpo e aí basicamente nesse sentido eu não estou usando um pouco de cada um daqueles arquétipos de maneira de pensar sim eu estou fazendo esse brainstorm né então assim e essa discussão seria muito legal porque mais do que mostrar a teoria isso aqui parece assim como se fossem coisas separadas é de você mostrar que cada um desses aspectos não é mais do que uma orientação de pensamento né um modelo de conceber alguma resolução de problemas mas que você pode depois fazer um negócio híbrido um pouquinho de cada uma coisa enfiar ali um trecho né e que provavelmente vamos pensar assim um ser vivo é alguma coisa assim mesmo por exemplo o ser vivo tem lá a gente tem um joelho o joelho tem uma articulação fechadinha aquilo vamos dizer aquilo é cognitivista no sentido que você não vai gerar o joelho no nenhum sentido que ele não foi programado para fazer mas aí é ligado com não sei o que com não sei o que blá 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 aí você tem os sensores que você está sentindo né aí que vira um organismo né vivo mesmo aí eu até coloco para você né o Ricardo estava falando mas eu não sei aonde que essas coisas podem estar em música mas assim provavelmente essas discussões que a gente está fazendo essas coisas são muito muito nascentes ainda porque vamos pensar a questão do é nativo que precisa ter um corpo precisa ter sensores mas tipo assim para ter um corpo sem sensores significa que ele tem uma câmera ele tem um sensor de unidade ele tem um detetor de altura definida pensa assim o ser vivo tipo assim quantas células a gente tem na nossa pele você entendeu é tipo assim não é um sensor que a gente tem para fazer essa atividade né é bilhões de sensores tudo chegando ao mesmo tempo no cérebro parte deles você está meio que focado parte está vindo e está sentindo você não está sabendo então assim a questão é ah você vai querer trabalhar isso com um sistema computacional com inatividade não sei o que quantos sensores você precisa ligar para começar a fazer alguma entendeu provavelmente uma planária é mais é nativo qualquer coisa que a gente possa montar não vou pensar assim né ah e por que isso porque no final das contas você não está tentando resolver um problema de inteligência artificial né de consciência artificial um ser artificial você quer fazer uma peça de música então por isso que a sua peça tem que estar presente para ela dizer não por que que foi pertinente toda essa reflexão teórica né aí eu queria ver a sua peça desmontada entendeu eu queria ver tipo assim os enganos e acertos tipo assim eu tentei fazer isso aqui isso aqui foi falhou miseravelmente entendeu porque falhou miseravelmente porque perguntando tá eu não sei você colocou na sua na sua tem algum lugar escrito às vezes eu fiz a leitura rápida que instrumento que a pessoa os instrumentos ao vivo vão fazer não então eu nem sei o que que eles vão tocar e como então por exemplo ah você tem você tem um negócio de FFT que ouve altura certo né como é que você vai isolar isso do do instrumentista é problema clássico microfonia como é que né como é que você que você isola isso ou se não isola ou retroalimentação que você falou tem a ver com isso né eu não sei porque você não apresentou isso pra gente isso certamente seria um desafio ali pra você pra você lidar né é uma coisa boba né onde eu vou botar o microfone no meu instrumento ah ah mas mas obviamente ele ele é simples é que nem sei lá você quer né botar um marca passo no coração mas ele tá dando choque em tudo quanto é coisa de volta não entendeu né é só botar um marca passo no coração ele tem que dar choque só onde ele tem que dar choque tipo assim o microfone tem que ficar lá pra ele tá no sistema pra de repente não vazar a coisa do estômago no pâncreas entendeu né é esse tipo de coisa que a gente que é o mais problemático discutir teoria a gente pode ficar discutindo mas na hora do vamos ver de montar o negócio de fazer a composição de experimentar de limpar isso aqui funciona isso aqui não funciona isso aqui tá legal tá todo mundo conectando falando bem mas ele não produz produz né né a a e aí o que acontece aí a gente quer ver as as decisões que você fez né como que você recuperou disso como que você né é conseguiu garimpar uma coisa que deu certo né que talvez seja o mais importante quando a gente esbarra uma coisa que dá certo a gente tem que garimpar aquilo no máximo né pra aprender com aquilo pra desenvolver e esse aí geralmente as coisas são as coisas que eu espero no trabalho desse tipo não que a gente vai conseguir sempre mas isso é o modelo ideal a gente quer um tipo de pesquisa desse tipo a gente quer que quando chega naquele último capítulo que é o capítulo do né do vamos ver né do pernil chegou né o assado vai sair do forno a gente quer ver isso a gente quer ver como é que a pessoa se sobreviveu tudo isso aí se a peça ficou no final das contas né ficou legal se ela ficou legal a despeito da teoria ou por causa da teoria né e tudo isso a gente não viu deixa eu ver se eu deixei de falar mais alguma coisa né é acho que eu falei tudo que eu precisava mais ou menos aqui né tinha obra texto é e uma capacidade já falei eu deixei aqui marcadas as coisas esses comentários eu anotei aqui no seu pdf também né eu anotei aqui meio que digitalmente então depois você me disse se não entendeu meus garranchos né mas é basicamente isso né é eu senti que a sua excitação ficou um torso no terceiro capítulo principalmente era um torso né mas é isso que eu tenho que falar não sei se fez sentido se quiser tocar um ping pong estamos aí tá gente agora né de bala lá Wellington bom é bom também quero agradecer professor pelos apontamentos é eu não sei eu não sei se entendi tão bem uma parte obviamente ficou clara eu entendi a questão da dos exemplos da peça eu na verdade eu até deixei algumas coisas montadas e acabei não conseguindo organizar como mostrar assim mas em relação ao texto quando você fala de trazer mais de texto com relação da peça do que exatamente eu quero como pode ver como eu cheguei onde eu cheguei e o que que isso tá mostrando né eu não sei se eu entendi tão bem nessa parte é como você fala isso é na ideia de trair de alguma forma ou um pouco mais lineado no texto ou ou se tem a questão de retação é tão raro nessa parte é é mais a questão do detalhe Wellington então por exemplo vou dar vou dar um exemplo você até cita aquele meu trabalho da Armafala por exemplo né então tipo assim a minha explicação daquilo lá é um tanto generalizada até porque aquilo é um artigo de congresso você vai mandar mas se eu fosse colocar aquilo numa 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 dissertação eu ia ter que destrinchar aquilo ali meio que dar o o o a razão de ser por que que eu escolhi tantos milissegundos e não x milissegundos e não y milissegundos né por que que o negócio vai pra direita e não vai pra esquerda por que que o som que entra aqui não sai ali mas sai no na direita né por que essa é a coisa que a gente quer saber né isso por que porque quem vai ler essa tese é um compositor provavelmente né que tá se batendo com as mesmas problemáticas ele tá trocando né essa experiência com você né que nem você tá você tá interessado na sonoridade no piano você fala eu acho que eu já ouvi isso aqui na tal na tal sonata de aí você vai pegar lá na página tal você vai ver como o cara fez entendeu você quer ver tudo marcadinho às vezes você nem sabe o que aquilo tá acontecendo mas você fala mas o fulano tem um livro que explica minha linguagem musical beleza aí vamos lá ler você quer ver como é que funciona aquela linguagem musical né o cara usa tal procedimento não sei o que e dá a demonstração né daquilo e é isso que eu tô sentindo faltando né né decidir se destrinchar aonde você vai mostrar porque que a teoria tava lá né tipo assim ah você fala de cognitivismo aonde que isso aí influencia o seu o seu o seu o seu produto né a sua composição você fala de de emergência aonde que isso aí apareceu você conseguiu emergir alguma coisa do negócio entendeu e o que emergiu você fez algum juízo de valor daquilo bom ruim né deu certo não deu certo né foi assim cumpriu as expectativas que você tinha não cumpriu né até pra depois da sua conclusão você fazer prognósticos futuros os prognósticos futuros eles são eles são baseados nos seus sucessos e acertos né sucessos e acertos sucessos e erros né o que fiz mais claro agora 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 sim obrigado eu vou gravar basicamente isso beleza tá Marcos Ricardo querendo colocar mais alguma coisa estão satisfeitos beleza então a gente parte pra nosso bate-papo interno isso né Marcos os protocolos agora né e aí a gente depois chama Wellington de novo o Eto espera aqui no corredorzinho do lado né não só no corredor do lado aqui do Extreme Art mas no corredor aqui do lado também que nós estamos presenciais aqui todos e aí depois a gente chama o Wellington de volta beleza exatamente a gente é útil a gente vou criar uma sala no Meet pra gente conversar no Meet que eu posso tirar todo mundo de enquadramento a gente vai pros bastidores eu acho que não acho que não mas eu vou botar todo mundo todo mundo nos bastidores isso e aí depois a gente deixa eu criar uma sala no Meet que eu vou passar já o link pro Ricardo aqui passo no lápis pra você tá daqui a pouco tá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto